Olá, Bernatikos! Faz tempo que eu não apareço assim pra vocês, né? De toquinha. Geralmente, quando eu apareço assim, ou estou fazendo vlog, ou eu vou fazer um se arrume comigo, tá? Então, hoje vai ser dia de se arrume comigo. Tô trazendo pra vocês um look com apenas 50 reais. Sim, amores. Vou trazer pra vocês um look com apenas 50 reais. Isso inclui a blusinha, o short e o sapatinho, tá? Sim, 50 reais. Então, vamos lá, né? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam desse tipo de vídeo, então eu vim trazer pra vocês. Minha cabeça tá cheia de caroço, gente. Não me pergunte o que é que eu não sei, tá? Mas coça com uma beleza. Hoje é domingo, eu tenho um chá de casa nova pra ir, então eu vim me arrumar, porque eu vou sair daqui a pouco. Eu sou exatamente às 12h40 e eu vou sair umas duas horas. Então, eu vim gravar pra vocês. Vou fazer uma maquiagem bem básica. E eu já lavei o meu rosto. Acabei de tomar banho. E agora eu vou passar um hidratante. Pra em seguida vir passar o Prime, tá? Vou fazer uma maquiagem bem básica. Bem básica mesmo. Liga pra que é tanto hidratante você passou nesse rosto. Mas tudo bem, né? E a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho. Né? Descontrair. Fazer uma coisa que eu não faço já faz tempo. Eu acho que o último look que eu trouxe pra vocês foi o do... De Ano Novo, né? E tá complicado. Gente, eu tava olhando que eu fui fazer uma limpeza no meu... Eu vim com hidratante, tá? E agora eu vou vir com o Prime. O Prime que eu tô usando é esse aqui da Ludurana. Eu não tô achando o Prime que eu gosto, que é o da Ruby Rose. O Perfect, tá? Que eu gosto do toque aveludado que ele dá. Esse aqui não dá tanto como ele não, mas... Eu sinto que minha pele fica oleosa. Né? Bom. Não sei qual é o milagre. Hoje, domingo... Essa oficina tá fechada. Minha vizinha não colocou o Thierry. Porque eu não aguento mais a música... Ô Rita, Volta, Desgramada. Né? Quem conhece Thierry sabe que música é essa. Eu não posso falar aqui, porque senão... Cheguei a babar. Eu tô me estranhando. Gente, eu babei. Ai, deixa eu consertar essa tuba. Mas tá rolando fogos, tá? Então vamos lá. Minha esponjinha aqui já está molhada. Eu vou usar a base da Ruby Rose. Essa aqui é a... A Soft Matte. É a número 5. Mas eu tô achando que essa base tá clara pro meu rosto. Tá bom? Como a baseade... A baseade... Como a baseade. Onde foi que eu achei isso? Uma maquiagem super... Levinha. Não é um reboco. Porque que minha companhia sabe que eu dei o reboquinho. Né? Então... A gente usa ela aí. Tá? Eu vou... Espalhar em todo o rosto. Tá? A própria base. Vou botar aqui mais um pouquinho. A gente vai... Espalhando. Né? Assim mesmo que eu faço. Ai, Lili! Mas não é assim que se maquia. Eu me maquio assim e sai super perfeito, super maravilhoso, tá? Se você se maquia igual as outras meninas, sorte sua. Né? E vamos lá. Bom, eu tava fazendo a limpeza no meu computador. E eu vi que eu tinha dois maquia e fala. E um era um se arrume comigo. Pra poder... Já salvo no computador. Já editado, bonitinho. Aí eu fui assistir, como eu faço sempre. Nos vídeos... Eu tô usando a esponja, tá? Vou olhar aqui pro espelho. Nos vídeos que eu... Gravo, né? Eu não solto um vídeo... Antes de verificar. Né? Eu assisto esse vídeo... Antes de soltar pra vocês. Aí eu acho engraçado que muitas meninas reclamam. Ah, o áudio tá baixo. Ah, isso. Ah, o vídeo tá aqui, ó. Achando que eu só faço editar o vídeo e solta de qualquer forma. Não, não. Eu assisto o vídeo antes de soltar, tá? E... Eu fui assistir esse maquia e fala que eu... Eu... Ia soltar. Mas eu percebi... Que a imagem não tava muito legal. E olha que eu editei o vídeo, viu? Editei o vídeo todo. E eu percebi que a imagem não tava legal. E que o assunto que eu bordei nesse maquia e fala... Ia dar shabu. Mas como aí a gente tá evitando alguns probleminhas, né? Que a pessoa evita... Eu tô achando que essa base tá muito clara na minha pele. Eu vou vir com o pincel agora. E vou tirar todo o excesso da base. Antes de passar o pó, tá? E eu faço isso. Ainda mais quando é durante o dia. E eu não quero tá parecendo que eu tô com reboco. Só mesmo de leve. Tá bom? E... Volto no assunto. E eu achei que o assunto não ia ser muito relevante pro YouTube. Não é que eu achei que não ia ser muito relevante. Eu achei que... Não ia dar certo. Eu ia ter muitos problemas. Porque as pessoas... Elas não entendem muito a coisa, tá? Então eu resolvi não colocar. Tá bom? E como essa semana eu fui na rua, né? Eu vou usar o pó, tá? Usar esse aqui mais escuro. Pra fazer o contorno. Antes disso... Deixa eu passar logo o pó no rosto. É a Kailane. Ela vem aqui. E o que é que eu não tô achando aqui agora? Minha esponja. Porque eu gosto de... Passar o meu pozito. Com a esponja eu vou ter que me virar com o pincel. Não. E a maioria das perguntas quando aparece a Agatha é... Cadê a mãe? Gente. Algumas pessoas parecem que não entendem muito as coisas não, tá? Qual foi a parte que vocês não entenderam? Que Kailane mora comigo. Quer dizer, ela mora na casa de minha mãe, né? Que é do meu lado. Porque a Agatha tá constantemente comigo. Porque a Agatha mora comigo e com minha mãe, né? E com esse negócio da pandemia... Eu vou passar o pó. E com esse negócio da... Eu tô passando o pó do tom da minha pele, tá gente? Pra você não pensar que eu tô passando o pó escuro no rosto todo. E com esse negócio da pandemia, com Kailane entrando e saindo, tá? Apesar que eu não aprove o tipo de trabalho que ela faz... Mas ela resolveu dançar nesse grupo de pagode daqui, né? Fazer o quê? Tem corpo ainda bom pra ela. Eu vou fazer o contorno. Então, como ela fica no entre-sai dela, eu disse a ela, fique aonde você tava, né? Que ela ficava mais na casa do namorado. Como os dois brigaram, Kailane tá ficando mais aqui. Só que Kailane está trabalhando. Tá trabalhando com uma... Fazendo campanha aí com uma vereadora. Então, a Agatha fica constantemente comigo, porque eu não vou deixar Kailane pegar a Agatha e levar pra casa de um desconhecido, dessas amigas dela malucas, igual a ela, né? Acontece uma coisa com a menina aí. Quem é que vai se responsabilizar? Quem vai ser a culpada? A avó que deixou. Porque pai e vó, paterno, não querem saber o que foi que aconteceu. A primeira coisa que vai dizer... Ah, ela mora com a avó. A avó que deixou. Então, pra evitar problema, né? A gente fica com a Agatha. E ela sai pra fazer os trabalhos dela aí, volta o dia, a hora que ela quiser. A menina tá me dizendo nada. Portanto, que volte. Não é isso? A gente quer? Pronto. Belezinha. Passar de foz pra eu responder a vocês. Então, toda mão que tem uma pergunta, toda mão que a Agatha aparece, vem a mesma pergunta. Ah, cadê a mãe? E toda mão que eu tenho que responder a mesma coisa. Vamos de... É... O blazer já tem nove minutos de vídeo. Eu nunca consigo fazer uma que fala com menos de nove minutos. Eita, banana. E... Outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu só tenho um vídeo aí, essa semana, sobre cisto de Bartolini, tá? Alguns comentários que eu vi, graças a Deus, foram positivos, certo? E... Uma pessoa chegou pra mim no Facebook, no message, eu raramente respondo o message, e veio pra cá me criticar. Como é que você faz um vídeo desse? Como é que você se expõe desse jeito? Né? E eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que eu fiz um vídeo de informação pública. Né? Toda mulher tem. Só não... Eu vou usar esse tom aqui bem clarinho, tá? Em toda a pálpebra. Toda mulher tem, só não admite que tem. Ah, Lili, você não vai esfumar antes? Não, eu vou passar logo tudo na pálpebra, onde eu quero que fique. Que depois eu venho, eu vou esfumar, vocês vão entender. E, assim... Gente, o povo é chato como o quê? Né? É uma coisa que realmente eu tinha vergonha, quando eu não entendia o que era, tá? E depois que eu descobri o que era, e que eu vi muitas amigas minhas, muitas colegas minhas, tendo o mesmo problema, e sem nenhuma informação, eu resolvi fazer esse vídeo. Né? E eu tenho certeza que eu ajudei muita gente. Eu vou ver se eu acho aqui o vermelho que eu gosto. E eu não estou vendo aqui a minha paleta novinha. Assou! Ela não tem vermelho. Eu comprei essa paleta aqui, tá? Eu paguei, eu acho que R$10 nela. E eu ainda não usei. Ela tem aqui uma cozinha que dá pra ser um vermelho. Do jeito que eu quero, bem descarto. É esse aqui, tá? E assim, as pessoas não entendem. Quando a gente vem aqui dar uma informação, quando a gente vem passar o que se aconteceu, a gente vem com carinho, com amor, querendo ajudar o próximo. Né? E eu não vim me expor, apesar que eu acabei me expondo, mas é uma coisa que acontece com 20% das mulheres, tá? Isso acontece. Sorte de quem nunca teve. E a má informação leva simplesmente essas pessoas acharem isso. É uma vergonha, você não deve falar, você tem que ficar calada. E eu me expus dessa maneira. Vou pegar um pincel aqui, mais limpo, pra esfumar mais um pouquinho. E eu me expus dessa maneira. Me arrependo? Não! Então, pelos comentários que eu recebi, eu vi que tem muitas meninas que passaram pela mesma situação, algumas realmente operaram, algumas só teve de um lado. Eu tenho o azar de ter esse cisto dos dois lados, tá? Tem hora que inframa o lado esquerdo, tem hora que inframa o lado direito. Tem horas que eles não querem brigar entre si e inframam tudo junto. E acontece, gente, é coisa do meu corpo. Como gente que tem rinite, tem outro tipo de coisa, tem uma asma, não tem o quê? Eu tenho um cisto de Bartolini, eu vou fazer o quê? E as pessoas não entendem, não entendem mesmo. Eu fico chateada com isso, eu fico não. Não fico não. Sabe por que eu não fico chateada com isso? Isso é falta de estudo, de conhecimento. Porque se eu fosse pesquisar, antes de vir me criticar, Não estaria aqui enchendo meu saco falando merda. Não ia lá no meu message falar merda, né? E aceitar o que eu postei e pronto, obrigaria pra falar de forma. Eu fico feliz que o vídeo foi muito informativo, tá? Eu tenho certeza que eu ajudei muitas meninas que têm o cisto, mas têm vergonha de falar sobre o assunto. Certo? Eu tenho a pura consciência disso, que eu ajudei muita gente, né? Uma coisa que me perguntaram em relação a anticoncepcional. Teve um comentário que a menina me pediu o nome do meu anticoncepcional. Gente, eu não posso chegar aqui e dar o nome de um remédio a vocês. Ah, eu uso o anticoncepcional tal. Não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque pode ter um efeito colateral, um efeito diferente em você, tá? Em mim, ele dá super certo. Como eu já tive problemas com o anticoncepcional, que a menina me indicou, e eu tive várias dores pélvicas por causa desse anticoncepcional que eu estava tendo. Então, não adianta. Eu vou pegar um brilhinho aqui e colocar aqui sim. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer a você, Ah, eu uso um anticoncepcional tal. E você usar e ele não for recomendado pra você, tá? Então, por isso que eu não dei o nome do anticoncepcional que eu uso. Só por isso. Seu médico que tem que passar. Os remédios que eu tomo, os antibióticos que eu tomo, quando eu tô com cisto, é o médico que passa. Não sou eu que chego na farmácia e falo com o farmacêutico. Eu quero o remédio tal. Não. É o remédio que o médico me passou, né? E eu tomo. Então, só por isso que eu não falei o nome do anticoncepcional que eu tomo. Porque vai que o efeito colateral dele não vai ser o mesmo que o meu. Então, você tem que procurar o seu médico. O meu anticoncepcional, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, né? Ele tem pouco hormônio. Porque eu sou ligada. Então, eu não tomo pra eu não engravidar. Eu tomo ele porque eu não quero menstruar. Eu sinto muita dor, muita cólica. Então, por isso que eu tomo esse anticoncepcional. Ele tem pouco hormônio, né? E pra mim, ele foi uma salvação. Tá? Então, me desculpe aí as meninas que me pediram o nome do ditujo. E eu não passei, tá? Não foi porque eu não quis. Foi realmente por ética mesmo, tá? Não se passa nome de remédio aqui no youtuber. As meninas que fazem isso são malucas, né? Porque realmente a gente não tá no coração de cada um. Por que que eu falo assim? Gente, tem muita gente que é irresponsável. Não tô dizendo que as meninas que me pediram o nome do anticoncepcional que eu tomo é irresponsável. Vocês me entenderam. Mas tem muitas meninas que é irresponsável. E eu já passei por cada situação aqui no youtuber. Que tem certos vídeos que eu quero trazer pra vocês. Que eu evito, certo? Por conta disso. Então, é a mesma coisa de eu chegar aqui e dizer a vocês, como eu falei essa semana, no vídeo da progressiva da Rubelita, o que eu fiz, o pós-progressiva, né? Que eu fiz uma correção. O produto em si não é compatível com o Inê. E no vídeo que eu gravei, que eu passei a progressiva no meu cabelo, eu falei que era. Eu me corrigi no vídeo do pós-progressiva, né? E muitas meninas me questionaram. Ah, youtuber tal, usa progressiva ácida, que não é progressivo, que não é compatível com o Inê. E nunca aconteceu nada. Eu também. Eu, quando usava o Inê, eu já usei progressivas ácidas no meu cabelo. Já usei vários produtos que no meu cabelo deram um resultado excelente. No meu cabelo. Porque se der shabu, eu sei como cuidar. O erro foi meu, tá? Mas eu não posso chegar aqui e dizer, ó, é a progressiva da Rubelita, sendo que o fabricante me fala que não é compatível. É compatível com o Inê. É compatível com o Tio Glicolato. É compatível com o Amônia. Sendo que não é. Mas, se você quiser passar, já não é questão minha. É questão sua. É você. Não sou o Joe. Tá? Então, eu dei a dica. Não é uma coisa que eu aprendi no curso que a professora fala. O caso que não é compatível. Há umas possibilidades dependendo do produto. Então, se você acha que fulana fez, usou e disse que é compatível com o Inê, se jogue, meu amor. Mas, antes disso, lembre uma coisa. Cada cabelo é cada cabelo. Cada corpo é cada corpo. Cada sistema é cada sistema. Né? Cada organismo é cada organismo. Então, as coisas não acontecem igual no meu corpo como acontece no seu. Mesma coisa é cabelo. Não é porque eu usei o produto tal que deu certo no meu cabelo que possa vender no seu. Não é porque eu fiz uma progressiva ácida com o meu cabelo enesado que deu certo no meu que possa dar no seu. Tudo é questão de possibilidade. Pode ou não pode. Cadê o meu batom que eu gosto muito? Não. Achei. Gente, eu amo esse batom da Playboy. Mas eu não acho ele. Tá? Então... Tem pessoas que não entendem isso. Acaba não entendendo. E acaba levando pro lado pessoal. Tá? É... Eu já dei dica de produtos aqui. Que algumas meninas usaram. E eu sempre falo aqui que o teste de mecha é essencial. E acabou que danificou o cabelo. E ela veio me culpar. É... Como se... Eu tivesse passado o produto no cabelo dela. Eu sei muito bem quem é youtuber. Geralmente tem a sua parcela de culpa. Quando um produto não dá certo no cabelo de uma seguidora. Porque foi a gente que indicou. Mas... A gente tá aqui... Pra dar dica de produto. Né? Que vai dizer que seu cabelo tem a possibilidade de usar. É você. Não sou eu, Lilian Reis. Eita. Que vai dizer isso. A vocês. Ó. E pode usar esse produto. Que vai dar... Suber certo. Minha maquiagem tá bem básica. Pra vocês verem. Bem básica mesmo. Eu acho que eu vou esfumar. Mais um pouquinho do lado de cá. Que ficou bem marcada. A gente dá uma espumadela aqui. Deixa eu ver se eu acho um. Nessa aqui não tem. Mas nessa aqui tem. Dá uma passadinha. Bem de levinho. Aqui assim. Ok? Eu pago mais. Então fica um complicado. Então a mesma coisa é medicamento. Tá? Eu jamais vou chegar pra você aqui e dizer. Oi. O meu médico passou esse medicamento aqui. E você encontra em tal farmácia. Pode tomar. Que vai dar super certo pra você. Vá que você tem uma reação. Ao contrário. Fica meio complicado. Né? Bastante complicado isso. Então por isso que eu evito mais. Mas eu amei a positividade que eu tive com o vídeo. Eu fiquei super feliz com isso. Tá? Eu vi que o vídeo ajudou várias meninas. Eu vi que eu descobri várias meninas que me acompanham. Que já passaram por isso também. Certo? E eu fiquei muito feliz. Gente, eu tô um pouquinho afastada do youtuber. Não tô trazendo muita coisa nova. Porque eu tô tentando resolver a minha vida. Como eu falo a vocês que eu tô tentando... Deixa eu pegar o pino aqui. Resolver a minha vida. Eu tô montando um salão na minha casa. Eu tô tentando resolver algumas coisas pessoais. Certo? E tá complicado um pouco. Eu tô ficando um pouco sem tempo. E de um tempo pra cá... Essa semana toda... Eu nunca tive rinite na minha vida. Eu vou falar até nos vídeos que eu gravei essa semana pra soltar pra vocês. Eu nunca tive rinite na minha vida. E sábado passado... Domingo agora faz uma semana. Eu fui pra casa do meu namorado. Passei o final de semana lá. No domingo... Eu já comecei já com o meu funga-funga. Né? Sendo que eu passei sábado passado a manhã toda... No ar-condicionado lá no curso. O que foi que me ferrou mais ainda. Cheguei na sexta-feira super cansada. Um pouco... É... Já um pouco querendo resfriar. Sábado eu passei a manhã toda no curso. Al-condicionado. Fui pra casa do meu namorado. No domingo que eu vim pra casa. Eu já comecei com o meu funga-funga. Na segunda-feira eu piorei de vez. Tá? Então... O nariz entupido. A garganta. O mal-estar horrível. Fiquei surda do ouvido. Não escutava quase nada direito. Então foi uma semana pra mim meia... Complicada. É... Como é que eu ia lavar a cabeça. Como eu ia fazer as coisas. Se eu preciso... Tá bem. Tá 100% e tudo. Então por isso que eu não gravei os vídeos. Tá? Mas... É... Assim que eu ficar melhor 100%. Assim que eu conseguir organizar. Principalmente o meu tempo. Eu prometo... Vou botar logo no relógio. Não que eu esqueça. Eu prometo a vocês que... Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui pra prender o relógio embaixo. Eu prometo a vocês que eu vou trazer todos os vídeos que eu programei. É... Eu tô fazendo comograma capilar. Eu separei três produtos pra trazer pra vocês. E além desses três produtos que eu vou usar. A gente vai fazer um comograma capilar somente com receitas caseiras também. Tá? Então eu preciso estar 100% pra isso. Né? E ficou um pouco aí meio complicado. Eu não achei a parada do meu relógio. Eu não achei o relógio. Né? Não foi nem a parada do relógio. Eu não achei o relógio. Eu vou fazer o que agora? Eu vou me arrumar. E a gente vai voltar aí a conversar. E vou mostrar o look pra vocês. Tá bom? Então foi isso. Essa é a minha paradinha. Os vídeos que tá saindo agora são os vídeos da parceria. Porque eu tenho que fazer, tá? Então por isso tá saindo o vídeo da Rubelita. Da... Da MyFills. Porque são parcerias. E eu tenho que testar os produtos. Né? Então eu consegui fazer pra vocês. Mas o que realmente eu tinha programado pro canal. Não deu de jeito nenhum. Tá? Então... Com fé em Deus aí. Essa semana. Eu vou organizar. Eu vou terminar de organizar o meu salão. Essa semana. Com fé em Deus. E as meninas que reclamaram que eu não fiz um tour direito. Eu vou fazer o tour direito. Tá? Vou mostrar detalhe por detalhe. Onde ficou cada coisa. Porque aí a gente já vai terminar. O salão já vai estar todo montado. Tá bom? Bom, eu vou me arrumar agora. E já volto. Bom, meus amores. Eu vim encerrar aqui esse vídeo aqui no salão. Tá? Vocês podem ver que lá é o meu quarto. Eu vou botar essa porta essa semana. Porque aí quando eu tiver com cliente aqui. A gente já fecha, tá? E... Ignora aquelas toalhas ali. Porque eu ia atender a cliente. Mas a cliente desistiu. E eu deixo tudo aqui em cima arrumadinho por enquanto. Né? E bom, vamos lá pro look. Pra quem perguntou. Deixa eu virar assim por causa do... Da claridade. Pra quem perguntou. Gente, eu até que queria assumir a franja novamente. Já que o cabelo quebrou tudo aqui na frente. E tá uma franja. Mas o calor que tá aqui em Salvador não permite. Certo? Então, deixa o topete mesmo. Meu cabelo tá na tonalidade agora. Que eu queria. Que é um preto violine. Mas ele tá mais pra um chocolate com reflexo violeta. E eu só vou resolver essa cor aqui no curso. Tá? Eu tirei dois dedinhos. Um dedinho só do cabelo. Que foi pra acertar as pontinhas. Meu namorado... Tá achando que eu cortei o cabelo todo. Ele não me viu ainda de cabelo cortado. Ele só viu a foto. Ele vai me ver terça-feira. Olha pra isso. Então, tá complicado esse topete. Mas vamos lá pro nosso look. Lá atrás, você tá vendo, né? Eu disse a você que eu gastei 50 reais pra montar o look, tá? Contando com o relógio e o brinco. Dá 1,65. Porque foi 10 reais o relógio. E o brinco, eu paguei 4 reais. 3,99. Tá? Então, pronto. Look. Esta blusinha aqui, vocês vão ver. Estão vendo aí atrás. Vou abaixar assim. Essa blusinha me custou 10 reais. A bermuda. Que é uma bermuda beige. Tá? Vira assim de frente. Ela me custou 20 reais. E a sapatilha vermelha foi 20 reais. Então, este aqui é o meu look completíssimo pra vocês, tá? Meu look de domingo pra ir no chá de casa nova. Que me custou 50 reais. A roupa, né? Foi 30 brusas com a bermuda. E a sapatilha, 20 conto. Ó, que delícia, né? Eu amo! Eu gostei tanto desse tipo de brusa. De brusinha de alcinha. Que eu vou comprar mais. Tá? Então, este aqui é o look pra vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do vídeo. Prometo que eu vou trazer mais vídeos assim pra vocês. Deixa eu organizar um pouco mais a minha vida, tá? Urtudo salão completo. Se essa semana eu conseguir fazer o que eu quero. Que é tirar esse armário e colocar um de parede. Eu faço um tour pra você. Explicando um tour direitinho. Porque eu não sei se eu vou adaptar o meu lavatório aqui nesse cantinho. Isso aqui vai sair se eu adaptar o meu lavatório. Porque no banheiro tá o caos. Tá? Então, vamos lá, né? Bom domingo pra vocês. Não sei que dia vocês estão vendo esse vídeo. Mas um bom domingo, tá bom? Um ótimo aí final de semana. Um ótimo feriado. Um ótimo início de semana. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Fique com Deus. Bye! Que eu fui. E não se esqueça de inscrever neste canal. Ativar o sininho, tá bom? Compartilhar, comentar e dar like. Tá? Então, beijinho, beijinho. Que eu fui. Tchau! E aí